Olá, tudo bem com vocês? E hoje eu quero conversar um pouquinho sobre o Nintendo Switch 2. A gente já sabe que agora em junho teremos a Nintendo Direct, que nós vamos ter informações somente desse atual Nintendo OLED que nós temos hoje no mercado. E quando ocorrer o anúncio desse Nintendo Switch 2, possivelmente eles vão trazer todas as informações de como ele vai ser, tanto fisicamente, hardware, tela e tudo mais. E esse vídeo é para você que está curioso para saber como realmente vai ser o Nintendo Switch 2. E esse vídeo vai explicar todas as especificações técnicas possíveis do que nós já temos de informação concreta, de rumores e a minha opinião. E eu vou citar separadamente os tópicos que nós vamos discutir. Pois bem, eu estou aqui com a minha colinha e assim, eu anotei bastante coisas interessantes para trazer para vocês. E vamos começar falando sobre o que nós sabemos, né? Nós sabemos que vai ter o Nintendo Switch 2 e ele vai ser vendido, comercializado somente em 2026. Então, não fique desesperado, correndo. O máximo que você pode fazer é juntar dinheiro, até lá. Legal. O nome. O nome. O nome.